Fica firme Não reage Fica firme Vai sair uma mosca daí, né? Vai lá Mano, um bagulho que eu odeio é mosca, velho Não reage Não reage Peguei Agora estão vendo? Espero que sim O mais inquietante é que tudo isso foi só pra distrair a gente do que tava acontecendo com o Stiles Agora são dois mesmo? Como isso é possível? E como um outro levou a Lidia A gente viu, eles já tinham sumido E o carro também Quer dizer que ninguém conseguiu ver ele saindo da casa com ela? Estávamos concentrados olhando pra uma criatura bizarra que foi se materializando no chão Peraí Como saber qual o Stiles é qual? É o que estão tentando descobrir Perigo, hein? Agora fudeu Agora ferrou É pra se transformar o Stiles errado, fudeu É Que bagulho muito louco, hein? Clinicamente você tá bem É uma pessoa de verdade É, eu sou de verdade Mas eu sou eu mesmo Ela chegou Chegou Mano, não sei porquê Mas eu penso nos bagulhos muito brisados, velho Não vou nem falar o que eu tô pensando aqui Que é teu brisa Das maiores Ah não, fala Eu não sei que É muito brisa que eu vou falar É muito doideira Você quer que eu fale mesmo? Não tem nada a ver, eu acho É que assim, eu tô tentando descobrir Aquele segredo, né? Que tem entre a mãe do Stiles e o pai do Stiles Oxi, ainda tá nisso Do Stiles não, do Scott A mãe e o pai do Scott E a mãe do Scott fez alguma coisa com o pai dele Que acabou Que acabou fazendo essa separação O que eu tava cogitando é Vai que a mãe do Scott traiu o pai dele com o Peter E aí a Malia é irmã do Scott E o pai é o Peter E ela é a mãe Meu Deus do céu Não, realmente foi além Tô indo longe, tô indo longe, tá ligado? É que eu penso nos negócios muito loucos Vai que O Peter pegou a mãe do Scott E aí Mas o que o Peter tem a ver com isso? Não sei, eu só pensei Não tem conexão, não tem ligação nenhuma Só veio na minha cabeça isso Mas acho que não tem nada a ver, tá ligado? Meu Deus do céu Mas envolvendo traição Pode ser mesmo É, se for traição É um bagulho meio clichê Ih Veio atrás do errado É o errado Então não vai dar nada Tá suave Né? Tá safe Esse é o certo, então Funcionou Ah, eu sou eu mesmo Mas você que é o Nogitsune Podem encontrar ele Amanhã à noite Já está quase amanhecendo E podem matá-lo Vai depender de como ele está E a Lidia, por que ele quis levar ela? Só farei isso pra ter vantagem O poder dela O poder de uma Banshee Eita Stylus está de volta, galera Nossa, menino Ai, ai Que voz gostosa O que as vozes estão te dizendo? Dizem que o Stylus está morrendo E tá mesmo Perigo Tá morrendo Grita, Lidia Ah, na hora que ela gritou A especialidade da Lidia é essa, né? Gritar E é me ensinar a jogar um jogo Agora? O Scott disse que viu Stylus e Nogitsune jogando o jogo Go É um detalhe muito importante Quem sabe até crucial O jogo começa com um tabuleiro vazio Sempre se coloca o preto primeiro Depois o branco Você vai colocando peças pra criar territórios E captura as peças do adversário Quando estão totalmente cercadas Isso é vida ou morte, mãe Não é um jogo Essa mulher está enrolando demais Todas as informações que ela passa É uma enrolação atrás da outra Que eu não sei o que é Xerife, vai pra casa Se surgir alguma coisa sobre o Stylus Eu te ligo na hora Eu não vou sair daqui Nem eu, porque meu turno só termina pela manhã Quer café? Você é um bom rapaz, Parrish É o que diz em todo lugar onde você viu Mas ninguém soube dizer por que você saiu Eu acho que eu precisava mudar Eu sei lá, sabe? Esse lugar me atraiu E eu soube que tinha vagas Sabe por que tinha vagas? Esse moleque está estranho Desde quando ele chegou Só fica focando nele às vezes Não sei não, hein? É tipo um aprendiz aí da parada É Novato Um randon que fica aparecendo demais Me dá suspeito Tudo descabelado Ai, agora abraça, beija Ele aparece muito porque é gato? Ai, porra Verdade, ele é bonitão É um bom motivo Ê Boa Selar a paz Eu não sei se isso vai ser necessário Porque se ele pode fazer uma coisa assim Ele está mais forte do que nunca E ele está vindo atrás de nós Fizemos uma ocorrência do carro da Lídia Todas as viaturas estão atrás dele Não tem mais nada que a gente possa fazer? Nessa hora, não mais nada Ele levou ela por um motivo E se a gente descobrir o porquê A gente descobre onde? Tá bem O que um Nogitsune ia querer com uma Banshee? Eu não sei A Lídia é muito boa em achar corpos Vai ver, ele precisa achar um corpo Scott Você sabe mais sobre isso que mais O corpo original, né? Você disse que ouviu a história toda da Anoshiko É, mas isso foi durante a Segunda Guerra Mundial 70 anos atrás Peraí, o que foi que disse? Ah, o Gipo me contou Não, antes disso Você disse a história toda Já? Por quê? Tenho que contar pra eles Vou querer saber toda a história Toda a história Tem uma moça Na casa Aishen O nome dela é Meredith Eu acho que ela pode ajudar Jeref Meredith Walker Ela ainda tá lá? Tá, mas foi pro regime fechado Por quê? Problemas de comportamento Que problemas? Ela não parava de gritar Tá bem silencioso, né? Um funcionário Deu um sedativo pra ela Acredite A doidinha não parava de gritar Mas Nada que 5 miligramas De album resolvesse Cadê ela? Ela pegou as chaves dele Foi pro porão Puta merda Eita porra Acertou Eita Acônito Nossa, velho Poxa, quem é? Eu acho que é o outro time de caçadores Daquela velha Ai, meu Deus Aquela velha do caramba Assim, pra ela Ó, corola Corola da gringa É um pouco diferente Do nosso Bonita, azul Só por curiosidade Você lembra daquela noite? Da noite antes de ontem? Da noite antes de você É não ser você É, eu lembro Então, aquela noite Você Era você Ou você Não era você Quer dizer a noite Em que a gente ficou? É Pronto Vai direto ao ponto Se era Mesmo Você Comigo Você queria Que fosse outra pessoa? Não Não Puta que pariu, mano Que mo... Olha Que bom Porque era eu sim E Eu me lembro Não é tão fácil Foi você mesmo Que transou comigo Você sabe Cada detalhe Foi você Pronto Pronto Pra outras coisas Não é assim que aborda a pessoa, né Pra outras coisas Não tem vergonha Ah, mas não é assim Que ela chega abordando também, né Ela é tímida Pelo visto Pra outras coisas Não é tímida, né Claro que é Deixa a bichinha Ser tímida, velho Você Quando tinha 17 anos Quando eu te conheci Você era pior Você era mais tímida ainda O cara vem julgar ela Me manda essa conta aí Tá Um pecil É o seguinte, gente Hoje a gente Quer saber Hoje a gente vai falar De uma instituição corrupta Que é o sistema de saúde Treinador Temos uma convidada surpresa Caramba Invasão Invasão Prometi não tirar os olhos De você Tá, e onde estão os outros? A Alison, o Isaac e o James Estão procurando a Lydia É como se a gente estivesse esperando Um pedido de resgate Vamos achá-la Eita Eita Fala a verdade Tá doendo muito É a Kira Oi, o que foi? Ela tá aqui Na aula do treinador Você tem que vir pra cá Tipo rápido Oh, querida Oh, meu bem Você pode me falar De que manicômio Você fugiu? Treinador Escuta só Não se usa mais A palavra manicômio Tá bom, então Oh, querida Me fala De que hospício Você fugiu, meu pé Piorou E tá fazendo o que Tão longe de lá? Tentando ajudar Ah, é? Eu ouço eles Estão gritando Isso deve ser assustador Mas Por que que eles gritam? Eles gritam Quando alguém está prestes a morrer E eles estão gritando Nesse momento Sim A porra Oh, e ele fala De boa, né? Um tão ruim Tão pior Ajudando o outro Caraca Ajudando o outro Não Dereck Boa Salvou Treinador Não deixa ninguém levar ela É difícil explicar Mas se ela voltar pra lá Coisas horríveis vão acontecer Com a Lidia O Scott E o Styles Talvez com todo mundo Até com você Por favor Não deixa ninguém levar ela E quem é você? Não Ué Sou a Kira Sou um novato Ah, não Fez toque Treinador Bob Finstock Que excelente surpresa Hum Como é mesmo ditado Quem não sabe fazer Ensina Se conhecem da infância É, com certeza Estudaram junto Não, ele cuida de um hospício E tá querendo Tirar onda com o treinador Ah, dá licença Ela também Tá aqui na minha sala Achei nela Ela passou atrás Ela passou atrás Era ela Eu senti que você estaria aqui Precisava fazer alguma coisa Detesto esperar Em me sentir inútil Cadê o Isaac? Foi ajudar o Scott Foi tentar ser útil Deixa isso um minutinho Eu tenho outra coisa Pra você fazer Coisa que a gente já devia ter feito O que? Prata Vai subir de nível É Será? Eu tava te perguntando O que será Que eles estão fazendo agora? Que pista inútil Estão procurando? Hum Talvez Alguns deles Estejam com problemas Ainda maiores No momento Será que todos eles Estão te procurando Em tempo integral Ou Estão esperando a noite chegar Focadas em qualquer coisa inútil Pra passar o tempo O que ela tem na perna? Que eu não lembro Ela? Vai O que você quer Sei não Mais Mais o que? Histórias do trapaceiro Todas envolvem comida Lidia O coiote O corvo A raposa Estão todos famintos Eu sou igual Só tem um detalhe Diferente Eu como O que você sente Medo Eu sou insaciável Eu sou insaciável Estou te ouvindo Mas não consigo entender Só Um pouco mais alto Por favor Brisa Brisa muito louca Ai meu Deus Esse cara é maligno Você é louco Oxe Cadê o cara? O cara Minha querida Você já sabe Não sou contra Usar algumas ferramentas Especiais Quando necessário Espera Só Só Mais um segundo Tá Estão tentando Me dizer alguma coisa Meredith Por favor Estão tentando Me dizer alguma coisa Boa Bravo Caralho Foda Lenda Toma Receba É bom É bom Vou ligar um pouquinho Tá 25 Dá pra recomeçar Dá pra recomeçar Lembra Eu também era Meio perfeccionista Com isso Eu sempre queria Que O símbolo Ficasse perfeito Quantas você fez Seis Mas usei todas E só A curta distância Apesar Apesar Das lendas A prata Não é tão precisa Quanto o chumbo Pai Espera É melhor usar O meu próprio molde Tem um molde de bala? Não de bala Ponta de flecha Minha Arma É o arco Eu devia fazer Uma ponta de flecha De prata Boa Pai Se acontecer alguma coisa Eu Não precisa se preocupar Comigo Eu não pude falar Nada pra mamãe E nem precisava Eu ainda vou ficar Muito tempo aqui Eu prometo Então só pra lembrar Talvez você não precise ouvir Mas preciso saber Que eu te falei Eu te amo Eu tenho orgulho de você E eu Eu tenho orgulho de nós Hum Que fofinho Falem isso para os seus pais E pra quem você ama Antes deles morrerem Melhor pai da série Depois do estilingue Que verdade Não adianta vir Ai Era tão bom Depois do estilingue Depois que morre Já era Tempo livre Vamos fazer um grupo De estudos Quem é essa? Ah é minha namorada Você não faz meu tipo É pois é A gente tem muito o que conversar Melhor resolver Isso lá em cima Ele faz meu tipo Ah Caramba 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 Ele faz o tipo De todo mundo Nunca é uma boa hora Né Lidia? Aquela menina ruiva? Isso Isso Ótimo Progresso Agora só tem que dizer pra gente Onde é que ela tá Tá bom Se ela me disser Se ela disser Pode perguntar pra ela Já perguntei Perfeito Perfeito O que é que ela disse? Ela disse Que não quer ser encontrada Ah que beleza É não mentiu Não dá pra deixar isso pra amanhã É isso que eu venho fazendo Há muito tempo Oh mentiu Mentiu Essa arrastadura aqui no chão Porque tava na porta do carro dela Olha a impressão minha É Ó Mistério Sua mãe e eu Estávamos brigando Você saiu do seu quarto Eu te peguei pelo braço Você tentou se soltar E caiu Vemos você Rolar a escada abaixo Você Passou uns 20 segundos Desmaiado Quando eu acordou Eu não se lembrava de nada A sua mãe me pediu Pra ir embora No dia seguinte Foi a última vez que eu bebi Caraca Por isso eu fui embora Não é isso não Não é isso não Se fosse isso Por que o O Stiles falou aquilo? Foi muito simples Pra ser isso É Eu tô esperando algo Mais bombástico Fizeram muito hype Nesse bagulho aí A gente Irritou todo mundo Era só uma questão de tempo Até alguém vir atrás da gente As balas continuam a cônito Se eu não tirar vocês daqui rápido O veneno vai se espalhar Fiquem quietos Eu já volto É só uma ideia Eu acho que vale a sua A gente não vai torturar ela Eu disse pra assustar ela A tortura psicológica Também é tortura Tá bem Tá, olha só Você disse que ela ouve coisas, né Quer dizer que ela é igual a Lídia Uma banche Será? Tá, pai Deixa eu te mostrar uma coisa Tá vendo essa quina aqui Quando eu ganhei meu primeiro skate Eu bati nela e quebrei a clavícula Isso aqui antes era de vidro Até eu caíra em cima dela Brincando de jogar lacrosse com o Stiles Eu levei três pontos na bochecha Essa casa é cheia de acidentes E a escada Então Foi um acidente Pode ter sido um acidente Ou pode ter sido pior Mas eu tô bem Eu não preciso das suas desculpas Então Eu acho que não é só Não é tempo. Ah, tá. Tá sim, ela tá aqui na minha frente, na verdade. É pra você. Hahaha, tá enganando ela. Estão dizendo... Coup de fudre. O quê? Como é que é? Coup de... Isso aí é o quê? É espanhol? Francês. Sim. Francês. É a francês. Eu não sei onde ela está, mas eu sei que está com ela. Mano, que porra louca é? Minha mente vai explodir. É o Coup de fudre. É o Coup de fudê, é verdade. Coup de fudê. Coup de fudê. O jogador novato sempre começa. E o branco é o Nogitsune. Mas essas peças estão posicionadas no estilo da sua mãe. Agressivo. É, ela colocou assim pra representar o Nogitsune. Tem certeza disso? Não foi ela. Hmm... O que está faltando? Scott? Já sabemos onde a elite está. Eita, poxa, velho. Chegou agressiva mesmo, hein? Igual o tabuleiro tava falando lá. Bizzing. Chegou com a tropa. Chegou com a tropa. Ah, véia. Você falou. Dá uns cacete nessa menina. Desligar na cara do pai. Não dá tempo. Tá tudo bem? Tá. Tá, não se preocupa comigo. Tá legal, eu falo. Sua cara de quem tá morrendo. Você tá pálido, magro. E a minha cara tá piorando. Tá todo mundo pensando nisso. Quando a gente achar o outro você, ele vai parecer melhor? O que acontece se ele se ferir? Como assim? Então, se ele morrer, eu morro. Tô nem aí. Contanto que mais ninguém morra por minha causa. Eu lembro de tudo que eu fiz, Scott. Eu lembro de ter encerrado a espada em você. E ter torcido ela. Não era você. Como é? Broderage? Broderage? É exatamente por isso que eu quero você assim tão perto. Vai usar ela como escuda. A gente pode fazer isso, pessoal. Há pouco tempo, a gente tava na mesma situação. E salvamos a Maria. Lembra? Uma desconhecida. Agora é a Lydia. Vim salvar minha melhor amiga. Eu vim salvar o meu. Eu só não tava afim de fazer o dever de casa. Eu só não tava afim de fazer o dever de casa. Ixi, hyping. Ah, pelo amor de Deus. Ela é a vilã. Ela tá aqui. Por aqui. Despeça eles. Acham que podem pegar ele vivo? Acham que podem salvar ele? E se a gente puder? Tentei fazer isso há 70 anos. Seu amigo morreu. Tem certeza? Se o Stiles não tiver que morrer. Talvez o Rhys não tivesse morrido. Eu sei. A raposa não sou mais eu, queira. É você agora. Mas ainda é meu dever enterrar o Yugitsune. A porra. Vixe, velho. Ferro. Vai liberar o mais forte. A última cauda. É ela. Lembra que ela falou? O que é isso? O que significa? Significa que eu vou ter uma troca de donos. Nossa, velho. Nossa. Trocou os lados. B.O., hein? Fodeu, moleque. Fodeu. As flechas especiais. Todo mundo. Vai dar B.O., velho. Tem alguma coisa aí, mano. Tem caroço nesse angu. O que a Lidia sabe aí que nós não sabemos? Lembra que a menina falou? Todos morrem. Será que é verdade? Como paramos ele? Não dá. Vixe. Vixe, mano. Vixe, mano. Todo cortado. Já era. Não. Vai cortar a cabeça agora. Se ela errar, já era. Oh. Foi certinho na mosca? Caraca, mané. Na mosca. Essa expressão agora faria sentido, hein? Ah, não. Ela sentiu. A Alison. Tá porra, moleque. Ih. Era isso que ele queria. O caos. Implantou o caos e foi embora. Covarde, miserável. Puta, mano. Se transformar ela. Então, né? Se for o último caso, vai ter que tentar. Se for o caso de tipo, morre. Melhor transformar em lobo e arriscar. Dá uma mordida. Eu não consigo tirar a sua dor. Já morreu? É porque não tá doendo. Ah. Por quê? Não. Caralho, do nada, velho. Eu não gosto dela, mas essa frase me pegou, viu? Não, por favor, não. Alison, por favor, não. Fala pro meu pai. Fala, fala pro meu pai. Ah, cara. Fala, fala pra ele. Mano, parece que ela tava sentindo que ela falou pro pai. Ai, caralho. Que bosta, cara. Fodeu. Ai. Ah, velho. Não tô acreditando, mano. Nossa, a Lydia vai endoidar, mano. A melhor amiga. Nossa. Não, não. Ele chegou na cena. Agora eu vou acabar. Tadinho. Pô, essa trilha é pra matar, né? É? Desgrama, cara. Ó, terminou até diferente agora. A engine foi com uma música diferente. A engine foi com uma música diferente. A engine foi com uma música diferente. Amém.